Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balut, sejam muito bem-vindos! Meu Deus, chegamos no final de 2018. Cara, pela primeira vez em muito tempo, eu tô olhando pra esse ano e não tô com a sensação de que ele passou rápido demais. Foi a primeira vez, desde que eu saí de Manaus, que eu voltei pra São Paulo tão cedo depois das férias. Geralmente eu vinha pra Manaus nessa época do ano e ficava aqui até tipo final de janeiro. E ano passado, como eu tava trabalhando numa empresa, eu voltei tipo dia 3. E gente, aconteceu muita coisa em 2018. Meu Deus do céu. Além das coisas mais óbvias, por assim dizer, como por exemplo o crescimento do canal, que em janeiro desse ano tava com 8 mil pessoas e agora tamo quase com 170 mil. Oh my God, your majesty! Mas além disso, 2018 foi um ano também que eu cresci muito aqui e aqui. Talvez um pouco aqui. E eu tô fazendo esse vídeo pra gente falar um pouco sobre tudo que aconteceu esse ano e coisas que a gente pode melhorar pra 2019. Então se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui, porque eu garanto que tu vai gostar de muita coisa que vai ser lançada aqui no ano que vem. E me segue no Instagram, porque lá eu também posto muita coisa e a gente pode manter um contato e tudo mais. Então vamos lá, né? Cara, esse ano, olha, realmente muita coisa mudou na minha cabeça. Eu aprendi muito, 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 muito. E sabe quando tu assiste uma série que tu achas a série tão boa, mas tão boa que tu fica recomendando ela pra todo mundo, porque tu acha que todo mundo vai gostar muito daquela série? É exatamente assim que eu me sinto com as coisas que eu aprendi esse ano. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que pode ajudar vocês a viverem melhor. Então eu separei três dicas, meninas, eu separei três dicas super importantes, tá bom? Eu separei três dicas que talvez vocês já possam começar a aplicar no dia a dia de vocês. Vai que, sei lá, né? Vai que ajuda. Porque pra mim, pelo menos, funcionou super. E uma das coisas que foi assim, ó, life changing, como pessoas bem international que somos, um aprendizado que realmente mudou muito minha forma de olhar pras coisas é quando a gente passa a entender que algo não é sobre a gente. Quem nunca foi num restaurante e foi super mal atendido? Porque o garçom ou a garçonete tava, sei lá, muito mal humorado. É uma situação que é extremamente comum você ficar chateado também. Eu sei porque eu já passei por isso e eu vejo muita gente passando por isso também. Então quando eu comecei a aprender esse negócio de que, ah, talvez não seja sobre mim, é sobre a pessoa, a primeira situação que eu apliquei foi num restaurante. O garçom chegou e ele tava, tipo assim, ó, com muita raiva, ele tava chateado com alguma coisa. E ele me tratou super mal, assim, ele atendeu super mal a gente. Eu mal cheguei aqui, essa pessoa nem me conhece. O que que eu posso ter feito pra ela tá com raiva de mim? Isso não é sobre mim. E aí quando a gente entende isso, a gente olha por um outro olhar, sabe? Que é um olhar mais carinhoso. E aí eu olhei pro garçom e eu falei, ele precisa lembrar que nem todo mundo vai comprar a raiva dele, sabe? Aí eu prontamente perguntei o nome dele e comecei com as minhas palhaçadas que vocês conhecem, porque enfim. Aí comecei a conversar e fazer piada com o meu pedido e tudo mais. E no final da nossa experiência no restaurante, era outra pessoa que tava me atendendo. O garçom mudou da água pro vinho. Ele tava com raiva, aí se eu compro a raiva dele naquele momento, eu ia ficar com raiva também e nada ia se resolver. E eu tenho certeza que depois que eu levantei do restaurante e fui embora, o dia daquele garçom mudou. E eu não tô falando isso porque, nossa, olha só pra mim como eu sou incrível. Mas é que isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Se a pessoa te trata mal, calma, sabe? Não revida com raiva. Sabe por quê, gente? No meio da raiva ninguém se entende. Gritando ninguém se ouve. E eu sei que parece que é muito óbvio o que eu tô falando, mas é que escutar uma coisa, entender e praticar é outra, sabe? E quando eu comecei a colocar isso em prática na minha vida, na minha rotina, é muito doido como a gente muda a vibe dos ambientes, entendeu? E eu tô falando isso pra vocês porque eu sei que é algo que vale a pena só pensar. E aí quando vocês se sentirem prontos e se sentirem em vontade, vocês colocam em prática. Eu li um negócio maravilhoso um dia desses que diz assim, 10% é o que aconteceu, 90% é como você escolhe olhar pra isso. E isso já puxa um pouco a gente pra uma outra dica que eu quero dar pra vocês que é, conversem. Eu gosto muito de conversar. Sempre fui muito de ficar horas batendo papo, ouvindo e falando. Só que tinha muita coisa que eu sentia que eu não botava pra fora. Primeiro porque eu nem tinha muita consciência de que eu tava sentindo aquilo. E segundo porque eu achava que ou eu ia ser julgada, ou que as pessoas iam considerar idiotice, ah, sei lá. Mas sempre tem na nossa vida aquela pessoa que realmente vai escutar a gente. Então acha essa pessoa na tua vida e conversa com ela. Se eu tô me sentindo angustiada, se eu tô triste, ou se eu tô tipo muito feliz também. É porque assim, ó, de alegria e felicidade as pessoas já falam mais, né? Mas quando elas estão sentindo coisas não muito legais, muita gente tem dificuldade em falar sobre. E eu tô aqui pra falar pra vocês, conversem. Porque é mágico. E eu sei que todo mundo prefere se sentir bem do que ficar se sentindo mal. Só conversem. Porque às vezes também tem muita coisa que a gente tá sentindo, que nem é, sabe? E a gente já vai criando um problema em cima do outro. E quando tu vê, tu tá tipo completamente imersa naquilo. E se tu não for conversar com alguém, vai ser muito difícil sair, entendeu? E outra observação que eu tenho pra fazer pra vocês, que tem me ajudado muito, é parar de ficar se sabotando. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei... Eu não fico me sabotando, falando mal de mim, assim. Eu não fico fazendo isso. Até eu realmente parar pra prestar atenção. E foi aí que eu percebi que quantas vezes eu, por exemplo, compro uma roupa, vou me olhar no espelho e falo Ah, não tá boa essa roupa. Também não paro de comer. Falo que vou pra academia e não vou. Quantas vezes eu já não assisti um vídeo meu e falei Claro que esse vídeo pegou pouca visualização. Ó, tá ruim, a luz tá ruim, o áudio tá ruim, a edição tá... Quando eu comecei a prestar atenção no que eu fazia, eu fiquei Meu Deus! Quantas vezes por dia eu não uso alguma coisa pra ficar falando mal de mim. E eu sei que não é uma coisa que só eu faço. Todo mundo faz. Todo mundo fica se sabotando. Todo mundo em algum momento olha pra uma coisa e fala Ah, eu não sou capaz de fazer isso. E gente, esse pensamento tem que mudar. Se tu queres, sei lá, passar numa prova, fazer um teste, fazer qualquer coisa. A primeira coisa que tu tens que fazer antes de estudar, antes de se preparar, é acreditar que tu vais conseguir. E eu sei que muita gente considera esse discurso, ah, de acreditar muito clichê, não sei o que. Mas é que é verdade. Se tu entras num negócio acreditando que aquilo ali vai dar certo, só vai. Para de achar que todo mundo tem uma chance menos tu, sabe? Isso não existe. Esse pensamento não leva ninguém pra frente. E eu tô falando isso porque eu já, nossa, me peguei nesse pensamento várias vezes. Eu acho que todo mundo se pega pelo menos uma vez na vida. E não precisa ser assim, gente. A gente pode, a gente consegue. Quando eu olho pro crescimento que o canal teve esse ano, eu penso É claro, sabe? Tipo, o quanto de coisa que eu não mudei na minha cabeça, o quanto de coisa a Thais não mudou na cabeça dela. O quanto a gente não abriu mais, o quanto a gente não se preocupou mais em entregar o negócio pras pessoas. E eu sei que a gente fala muito de número aqui. Ah, tantos mil inscritos, cem mil, não sei o que. E pode parecer que às vezes fica meio que no automático. Ah, são números. Mas em momento algum pra mim, são só números. Eu sei que eu tô falando com vocês. E eu sei que a gente tem uma conversa. Eu sei que a gente tem uma troca muito sincera. É por isso que é tudo muito legal. O canal é legal. O fandom é legal. Tudo é legal. Porque eu tô aqui. Quando eu tô gravando vídeo pra vocês, eu não tô pensando que Ah, daqui a pouco, quando eu terminar esse vídeo, eu tenho que ir no mercado. E depois eu tenho que ir no seu o que. Não. Posso prestar atenção no quanto a gente faz isso ao dia. Quando tu tá conversando com alguém, o quanto tu tá presente naquela conversa. O quanto a pessoa tá falando na tua frente e tu tá aqui pensando tipo Nossa, fulana... Tá diferente. Essa roupa não... Sei lá. Ou então... Nossa, aquele episódio de Brooklyn Nine-Nine. Muito engraçado. Quantas vezes tu tá bem falando e a pessoa que supostamente tá te ouvindo, ela simplesmente te interrompe. É que assim, a pessoa ela não faz por mal. Ela só tava na cabeça dela. E ela lembrou de um negócio. E isso é muito comum, sabe? Eu não tô falando... Ah, meu Deus, as pessoas. É só que assim, é uma coisa legal de observar. E não interessa se isso é o garçom que tá mal-humorado. Ou se é tua amiga, pai, mãe, namorado, sei lá. Só esteja presente nas conversas. Porque isso muda muito. E quando eu tô gravando vídeo pra vocês, eu tô aqui. E quando eu posto no Twitter, eu tô aqui. Quando eu tô no Instagram, eu tô aqui. Quando eu respondo vocês, eu tô aqui. E isso me lembra dos encontrinhos que a gente teve esse ano. Agora já indo um pouco mais pra parte da retrospectiva. Que esse ano a gente fez três encontrinhos. O primeiro foi aqui em Manaus. Que foi muito legal. Foi perto do nosso aniversário. A galera fez surpresa. Teve bolo. Teve parabéns. Teve um encontrinho no Rio de Janeiro. Que foi uma mega surpresa pra mim e pra Thais. É que apareceu muita gente. E nós não estávamos esperando realmente. E teve um encontro na Livraria Cultura em São Paulo. Que minha nossa senhora, eu realmente não tava esperando aquela quantidade de... YUMBERS! E naquele momento, cada abraço, cada olhada nos olhos, sabe? Eu tava lá com vocês. Vocês são muito legais. Porque quando a gente se encontra... Galera da Comic Con agora que a gente se encontrou, eu encontrei um monte de gente. É um negócio muito puro. É muito genuíno. É um abraço de tipo... Cara, muito obrigada pelo teu canal. E eu, muito obrigada por vocês estarem aqui. E por serem incríveis. Todo domingo a gente faz uma live no Instagram. E eu sempre termino a live falando. Sejam legais com as outras pessoas. E durante muito tempo, eu achava que eu sabia o que eu tava falando. Mas eu não tinha plena consciência do que eu tava falando. Seja legal mesmo. Seja legal a ponto de não ficar julgando as pessoas. A gente pode observar sem julgar. Quanto mais a gente conversar, se entender, se gostar, mais legal vai ser. E eu gosto demais de vocês. Eu amo essa nossa troca. Eu amo fazer vídeo pra vocês. Seja aqui no YouTube. Ou seja, sei lá, mana. Se for voltar lá pra Idade da Pedra. Ai, tem que escrever aqui, tec, tec. Vou escrever. Porque eu gosto de me comunicar com vocês. E eu quero agradecer. As 8 mil pessoas que já estavam com a gente no início do ano. E a todas as outras cento e... Sou ruim de conta. 160 mil pessoas que vieram no meio do caminho. Muito obrigada. Eu espero que vocês fiquem com a gente. Pro resto da vida. E que cheguem muito mais. Eu quero muito mais. Porque eu sei que juntos a gente vai fazer coisas incríveis. We're all in this together. E só uma dica. Antes de tu fazer essa tua listinha de metas. Pra 2019. Pensa com carinho. Se o que tu tá colocando na tua lista é algo que tu realmente queres. Ou tu tá colocando já por um... Sei lá. Vai, um vício de meta. O quanto tu realmente queres fazer isso, sabe? Eu, por exemplo. Já tenho uns 3 anos. Que eu coloco na minha lista. Que, ah, ano que vem eu vou ler mais. Eu quero ler pelo menos, sei lá, 2 livros por mês. E eu não faço. Eu demoro muito pra ler o livro. Por quê? Porque eu tô sempre na internet. Porque eu tô vendo sério. Porque eu tô vendo filme. Enfim. Se eu realmente quisesse. Eu já teria mudado isso. Mas eu fico enrolando. E aí é muito fácil eu usar isso pra ficar me sabotando, sabe? Ó, eu falo que vou ler livro e não leio. Aí a gente começa a falar mal da gente. Tipo, tá tudo bem, sabe? Do mesmo jeito que eu prometo que eu vou ler muito mais e não leio. Tem gente que promete que vai ver filme e não vê. Tem gente que promete que vai maratonar tantas séries e não maratona. E tá tudo bem, gente. Né, ó. Ninguém obrigada a nada. Tá tudo bem. Então, antes de fazer a tua listinha. Pensa assim, de coração. Tipo, o que eu realmente quero fazer esse ano? Você sabe uma coisa que eu genuinamente quero muito fazer em 2019? Eu quero falar mais de um musical. Porque eu gosto muito. Eu sei que vocês gostam muito. E eu sei que é uma meta que ela vem daqui de dentro. É de coração. Eu realmente quero fazer isso. E aí não fica uma cobrança, sabe? Aquele negócio de, pá, eu prometi pra mim mesmo. Então eu vou ter que fazer. Dá pra ser leve. Dá pra ser gostoso. Dá pra ser curtido. E aí, se vocês se sentirem à vontade. Compartilhem aqui nos comentários. Pelo menos uma meta que vocês têm pro ano que vem. Mas antes de qualquer uma delas. Eu vou dar uma meta pra todos vocês. A minha meta pra vocês é. Busquem ser mais felizes. Procura estar mais próximo de pessoas que te fazem bem. Que aí as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Liga pra aquele amigo que faz tempo que não fala, mas que tu gosta muito dele. Faça mais tempo com os teus pais. Vocês que têm uma convivência difícil com o irmão. Tentem entrar mais em paz com o irmão de vocês. Às vezes as pessoas vão construindo barreiras, assim, numa relação. E é um monte de barreira que não faz o menor sentido, sabe? Conversem. Se entendam. Porque irmão é uma coisa maravilhosa. Irmão, irmã. Primo que é tipo irmão. Amigo que é tipo irmão. Conversem. Se entendam. Se amem. E sejam legais com as outras pessoas. E não pensem em vocês que eu também não tenho meus momentos, sabe? Eu tenho meus momentos que eu fico triste, que eu fico com raiva. Mas eu procuro me resolver com isso. Eu também, eu procuro um refúgio pra eu me sentir melhor. Assim como muitos de vocês falam que, ah, eu tive um dia muito ruim assistir um vídeo pra eu me sentir melhor. Exatamente. A gente procura maneiras de ficar bem, de se sentir melhor. Então, em 2019, façam mais isso. Por mais momentos felizes. Por mais momentos em paz. A gente tá junto nessa. Vai dar tudo certo. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela parceria de vocês. Obrigada por estarem aqui. E vocês podem contar comigo e com a Thaísa, porque aqui não vai faltar chips sem noção, bordão aleatório, quadros e mais quadros, não me digas. E principalmente, muito amor e carinho. Eu desejo a vocês todos um 2019 cheio de saúde, de paz, de alegria. Que todas as metas de vocês sejam concluídas, que sonhos se realizem. E que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Muito obrigada por tudo, de coração. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Me segue lá no Instagram e no Twitter pra gente conversar muito ao longo do ano de 2019. Quem quiser ver a minha retrospectiva de 2018, vai lá no meu Instagram, que eu fiz lá, tá bom? E é isso, gente. Feliz Ano Novo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo até o próximo e tchau! Ai, tem um BenTV aqui na minha varanda. BenTV! É que se eu não tivesse uma gambiarra tão grande aqui pra câmera ficar onde ela tá, eu mostraria pra vocês, mas é que realmente... Platéia? Grava vídeo com platéia? Tá, entendi. Bom te ver. Pah!